É sem censura, és a nova criatura, pela rua mais escura, brilhando mais que a luz do neão Um jogo novo aqui, Lumber Taken, tá? É a vida de lenhador, então nós temos que fazer, cortar madeira, comprar umas máquinas, parece que tem que fazer isso E tu vai aperfeiçoando tudo, vai ficando tudo show de bola E hoje eu venho aqui pra vocês, quero mostrar aqui como é que é esse jogo Eu nunca joguei, faz 5 minutos que eu entrei no jogo, tá? E meu amigo aqui vai me mostrar tudo aqui como é que é, beleza Pedro de Velha? Então vamos lá Beleza então, vamos lá? Bora lá Vamos lá na casa Seguinte, pra começar o game, Lumber, você tem que comprar um machado Beleza, vamos comprar um machadinho Você tem que comprar o pior machadinho, só que como eu sou um amigo bem bom, eu vou te dar um dn aqui, tá? Para aí então, para aí que deu um negócio aqui Tá, ele tá dizendo como é que é que faz pra mim comprar, usar ferramentas Eu vou te dar um dinheirinho aqui, ó Eu tenho só 20 reais, é isso? Aí Eu tô rico, mano Porra Pronto 500 reais Um machadinho Esse aqui, né? Um machadinho Comprar um, você aperta ele, daí você vê o custo dele Pega o melhorzinho aí, eu acho que é mais barato Como é que é? Você vai, bota aqui, ó Bota aqui Tem que largar em cima ali no... Agora você fala com ele, aperta aí com ele Ah, aperta aí 90 reais isso Esse aqui é 90? Não, compra não, compra não Não? Não, pega o de 500, já Onde é que é? Onde é que tá aqui? Espera que eu vou dar um reset aqui, porque meu negócio é no Google Esse aqui é 550 Então eu comprei esse aí Opa Beleza, então eu vou levar esse aqui Pá, seguro aqui Opa Largo aqui Falo com o moço 550 Mais aí Boa E agora tem que abrir? Largo isso um ótimo, amigo Eu também, eu vou te dar mais, mais 80 de dinheiro pra comprar Comprar? Ok Porra Ah, tu viu que tem um machado no chão aqui? É, eu vou pegar ali Eu me matei É teu? Ah, tá O cara vai com um machadinho assim Matar alguém aqui Não dá dano? Travessa a cabeça Não, não, não Então assim, gente Bora Bora aqui Vamos lá pegar um carrinho meu Vamos lá Existem vários tipos de madeira no jogo Essas aqui são as mais simples que tem São as que menos dão dinheiro Tipo, tem madeira lá bem em cima do vulcão Tem madeira branca Tem madeira azul Que fica num abelinto dentro de uma caverna Que é bem difícil de achar É, meio que umas madeiras raras aqui do jogo E tem mais duas ilhas aqui do jogo, sabe? Aí tem umas madeiras maiores ou o que? Tem, tem umas maiores Tem uma vermelha, azul Tem um cara ali numa casa ali Que tem uma das madeiras Tá Vou pegar Vou pegar um carrinho aqui Onde é a barbeira, acho? Onde é ali, aquela casa do cara ali tem madeira vermelha Então a madeira vermelha você pega lá no vulcão Aí tá bem grande o terreno Os terrenos são todos iguais? Não Aqui, nessa lojinha aqui você começa comprando terreno É, cem reais Tá Bora lá, no vulcão Vou escutar uma maricolinha pra ti Aí se eu for pegar Faz o seguinte, ó Eu vou te pegar o meu caminhão lá Meu caminhão maiorzão Você vai levar o caminhão Pega o caminhãozinho Bora lá, já pegamos uma madeira da hora Pega o caminhãozão ali, ó Aquele ali? Aquele ali, leva aquele ali Opa É bem sinistro, mano, né? É, sabe assim, ó Aí vai madrugando, ele até consegue sair Pode ir batendo, não dá nada Mas isso aí é o que se barbeiro ainda, né? Onde é que é que tá? Tá Tá me seguindo aí Só sinistradinho E o machadinho fica pra fora do carro aí É, incrível Daí apertando o 1 e mudando de 1, 12 e tal Você vai mudando também o... O que você vai tá segurando a mão Ah, tá 1 E aqui a gente tá subindo pro vulcão Pegar um dinheirinho aí pro pipau, né? Pô, tem 20 reais, cara Tem um cara pior que eu ali, ó 12 Ricardo Masto Pô, mas esse teu carro aí é rápido, né? Uhum A gente vai subindo? Vou subindo, é Vou subindo sempre Vai subindo Agora você vai chegar aqui e eu tô parado Eita Vamos Para aí Entra no meu carro aqui, ó Vai Vamos subir lá em cima agora Ah, vamos entrar dentro Vou subir no vulcão Tô dando dano Calma Vou chegar lá Eita Pô, tem umas bolas Uma das madeiras que mais vale é essa aqui que tá aqui em cima Se uma bola que ela sai a sério, você entra pra dentro do vulcão Sim Agora vamos cortar essa madeira aqui, Gil Vou cortar do lado aqui então Nice 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 Beleza Aí Aê Agora vamos puxar a madeira aqui ó Vamos tacalar pra baixo Se nós conseguir puxar um negócio Ah o caminhão Iria levar muito tempo pra subir É, o caminhão é muito pesado pra subir Daí a gente corta um pouquinho a madeira aí A gente tacar lá pra baixo um pedaço Corta, filho Caminhão vai servir só pra transportar a madeira Sim, mas não corre o risco de alguém pegar lá Não, porque Pra parecer que a madeira é nossa Ah, beleza Isso é assim, mais white Isso e tal Essa madeira aqui antigamente era bem levinha, sabe Bem pesada Ela tá aqui e o negócio vai deslizando Pô, eu tava cortando e acho que quando tu mexeu ali eu fiquei Como é que eu pego? Eu tenho que tirar? Como assim? Pra mim pegar ela Sim, sim Tirar uma machada mal Tira uma machada Daí clique em esquerdo do mouse Só que ela tá pesada, tem que cortar um pouquinho Ah, por isso não vai Deixa eu cortar aqui assim Pô, a gente vende aí eu dou uma grana Aí Minha aqui já foi inteira pra baixo Tá Aí Agora você pega e taca lá pra baixo O negócio Vai mexer na câmera aí Vai fazendo Vai mexer na câmera